Olá pessoal, sejam bem-vindos ao projeto Criando do Zero. E hoje nós estamos com uma interface aqui um pouco diferente, não é o Marvelous, não é o Blender, é o ZBrush. Hoje eu quero mostrar para vocês a possibilidade de fazer retopologia no ZBrush, porque muitas pessoas estão me pedindo isso. Lembrando que eu só vou abordar o assunto básico. Se você deseja conhecer melhor o ZBrush, se você deseja conhecer as outras formas que tem de fazer uma retopologia mais bonita, mais profissional, acesse o link que está na descrição, entre lá no nosso servidor Discord e adquira o seu suporte VIP. No suporte VIP eu faço ao vivo para você e também nós temos muitos brindes e muitos tutoriais gratuitos para quem adquira o VIP. e lá eu falo do assunto mais completo e mostro todas as possibilidades que você pode fazer de retopologia aqui no ZBrush, tá bom? No canal é tudo básico para que você possa começar a entender e a trabalhar. Antes de começar o vídeo, eu peço para que você que não é inscrito se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder o vídeo, curte, dê um like, porque o like ajuda muito na divulgação do canal e compartilhe o nosso projeto na sua rede social. Pois, bem, quando você abre o ZBrush, ele não vai estar assim como o meu, a interface está personalizada. ensina isso daí também lá no VIP, tá? Adquira lá o VIP que eu vou ensinar você a personalizar a sua interface para que você possa trabalhar muito mais rápido e a personalizar com os comandos que nós vamos utilizar para as roupas do nosso jogo Second Life. Quando você abre o semblante, você depara com essa janelinha suspensa onde tem vários objetos. isso daqui a gente não vai utilizar agora, porque eu vou trazer o modelo pronto. Então, eu simplesmente venho aqui e clico nessa opção, deixa eu clicar para fora aqui, que é esconder, tá vendo? Depois do new, cai de que é esconder. Ó, escondi ela, ela foi para fora. Agora eu vou abrir o meu modelo que eu fiz no Marvelous Designer. Lembrando que se você fizer a roupa no Marvelous Designer, para fazer a retopologia aqui no ZBrush, você não precisa reduzir a distância de partícula no Marvelous. Para trazer o modelinho aqui, é um pouco diferente. Aqui na lateral nós temos essa barra de ferramenta Tools aqui, ó, esse menuzinho. E aqui você vai ter a opção Import. Como qualquer um, você vai clicar em Import. E aqui eu vou escolher a minha roupa que eu criei. Eu vou pegar um vestido que já fiz numa das nossas aulas. Vou pegar esse aqui. Pronto. Ah, mas não apareceu nada realmente, porque o ZBrush trabalha de uma seguinte maneira. Quando você clica em Import, ele apareceu aqui. É esse o vestido que eu vou pôr. Mas aqui no meio não apareceu nada, porque eu tenho que clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar para mim. Entendeu? Não é para baixo. É para mim. O meu mouse tem que vir sentido a minha pessoa, tá? Então, eu vou clicar, segurar e vou puxar. E ele vai começar a crescer. Cresceu? Solta o clique. Para eu conseguir mexer nisso daqui, eu tenho que ativar essa opção aqui, Edit. Porque se eu não ativar essa opção Edit e clicar em qualquer lugar aqui da tela, ele vai criar uma nova mesh de novo do meu mesmo modelo. Enquanto eu não clicar aqui e ficar clicando na tela, ele vai criar 50 mil modelos aqui. E não é isso que eu quero. Eu já coloquei o meu modelo aqui, eu quero finalizar, não quero criar uma cópia aqui. Então, eu vou clicar aqui, Edit. Pronto. Agora, se eu clicar no meio da tela, ele não vai mais trazer o modelo. Ele vai agora movimentar o meu próprio modelo. Mas está fora da tela, está para cima. E eu quero ver todo o meu modelo. Como que eu faço? Olha, pessoal, eu não vou ficar falando todos os comandos do ZBrush aqui, porque para isso está lá no suporte VIP também, tá? Eu falo no suporte VIP ao vivo. A gente marca uma horinha e a gente faz um ao vivo lá. Então, é muitos comandos, porque aqui o ZBrush trabalha de uma maneira totalmente diferente, entendeu? Mas os principais, eu vou estar falando rapidamente aqui. Anotem aí para não se perder. Se eu quero que ele centralize na tela, eu vou pressionar a letra F, F de faca. Pronto. Ah, mas eu entortei o meu modelo. Vamos supor que eu entortei assim. Ah, agora eu não consigo fazer com que ele fique de pezinho. Aqui nessa carinha, ele te mostra que aqui, se eu clicar em cima, ele vai alinhar. Se eu clicar e arrastar, é para o lado. Enquanto eu clicar e arrastar, ele vai girando para mim. Então, se eu cliquei com o mouse aqui, deixei bem torto, vou deixar bem torto. Pronto, deixei assim. E eu não sei voltar, eu dou um clique no meio da carinha. Tá bom? Ele volta, eu seguro o Shift e dou... E vou arrastando aqui, ó. O Shift, ele serve para alinhar para você a sua rotação. Por exemplo, eu estou aqui e ele está torto para mim. Eu seguro o Shift, ó. Ele gira alinhado para mim. É sempre o clique esquerdo que eu estou fazendo, tá? O clique direito faz também, mas ele tem uma outra função junto com o Alt. Em algumas partes e funções aqui. Pan. O que é Pan? É quando você movimenta o modelo de um lado para o outro. Pan, 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 pan. Entendeu? Zoom, que é o mais importante. Ou você... Seguro o Ctrl. Eu estou ensinando no atalho, mas eu vou mostrar para vocês onde fica também aqui na interface. Seguro o Ctrl. Botão esquerdo. Por quê? Porque o Ctrl e o botão direito é a máscara, ó. Mascaramento, tá? Então, segura o Ctrl. Botão direito e puxa para o teu lado. Esquerdo, direito e puxa para baixo. Direito para você. Direito para o monitor. Direito para você. Direito para o monitor. Então, eu estou com o Ctrl pressionado, beleza? F. Mas caso você não lembra de todos esses comandos por enquanto, agora no começo, você vem aqui, ó. Frem, é F. Olha o nomezinho lá. Fit Master View, F. Move. Você clica aqui. Você vai mover de um lado para o outro. E aqui o zoom. Clicou, segurou, para baixo. Ele aumenta para cima nessa mesma linha. Ó, tá vendo? Eu posso vir aqui, ó. Posso sair. Enquanto eu não soltar o clique em qualquer lugar da tela que eu for o meu mouse, ó. Ele vai fazer a mesma função, tá? Se eu soltar o clique, ele para. F, para centralizar. Pois bem, vamos lá para o que me interessa. Retopologia. Se você entrar aqui no seu modelo e ele tiver, tá? Essa situação aqui, todo quadriculadinho, você vai clicar aqui, ó. Então, em Poly, Draw, Polyframe, Shift, F. Você também vê que ele tá bem pesado. Acho que esse aqui eu fiz em cinco de partículas lá no Marcos. Ó, se eu tirar o meu zoom, olha como ele tá extremamente pesado. Então, eu posso ver aqui como ele tá com bastante polígonos, mas não o suficiente para deixar ele extremamente liso. Quando eu tiro isso aqui, eu vejo os polígonos aqui. Se eu não quero ver o meu mesh tão ruim, eu posso simular uma subdivisão. Que não aumente mais ainda os meus polígonos. Aqui em Subtools, eu clico com o esquerdo e aqui eu movimento a barra para cima e para baixo com o direito pressionado. Eu vejo o meu modelo aqui. Se eu pôr o meu mouse em cima da minha layer, da minha camada, eu vejo que esse meu modelo, ele tem 80 mil polígonos, né? 80.721 polígonos. Beleza. O que eu vou fazer? Primeira coisa de tudo, antes que você faça um rematch, duplica o seu original. Sempre trabalhe com uma cópia. Se der caca, você consegue voltar ao original sem ter que ficar importando novamente. Como você duplica aqui? Clica em cima dessa layer, tá vendo? Vai ter um olhinho aqui. Se tá com o olhinho e se tá meio pretinho a borda aqui, você tá com a layer selecionada. Vem aqui embaixo e clica aqui, Duplicate. Tá? Duplique. Ele vai duplicar e já vai selecionar a layer que duplicou. Porque você tá vendo que ele tá mais pretinho do lado e esse aqui não. Então, você vai vir aqui em Rename e você vai colocar aqui, ó. É mini-dress. Vamos colocar aqui, Rematch. Beleza. Enter. É esse que eu vou trabalhar. O outro eu não quero nem saber por enquanto. Então, pra que eu veja o meu modelo falsamente suavizado, eu pressiono a letra D. Aí ele vai me aparecer aqui que... Eu tô tentando fazer um nível de subdivisão que, na verdade, não vai influenciar em nada pra mim. Isso é isso que eu quero fazer, ok? Vou colocar Yes. Tá? Vou tirar o olhinho do primeiro. E você pode ver que ele está diferente do primeiro. Eu vou colocar aqui, ó. Pra cima. Eu vou tirar esse olhinho. Pronto. Nós vamos trabalhar com esse aqui em cima que eu acho bem mais fácil trabalhar assim, tá? Então, você pode ver que ele deu uma falsa alisada. Então, nós vamos agora ativar essa grade de polígonos. Ele tá bem fechado. E eu vou utilizar o Z Remesh de uma forma muito rápida e muito grosseira. Mas, pra quem ainda não sabe, movimentação aqui. Pra quem ainda não sabe todos os comandos do Z Brush. Faça desse jeito e abra o V no Blender, se você tem um pouco mais de habilidade. Pra começar, nós vamos procurar aqui. Clica com o botão direito, sobe ou desce. Nós vamos procurar o menu Geometry. Aqui. É Geometry, não Geometry HD. Tem dois, um abaixo do outro, ó. Eu vou fechar. Geometry. E tem esse Geometry HD. É esse primeiro aqui embaixo do Subtools. Eu vou clicar com o botão direito pra abrir. Tá? Direito pra subir e abaixar. E aqui nós temos uma opção chamada Z Remesh. Eu vou vir aqui. Essa minha roupa aqui, eu não preservei a UV. Porque eu não editei a UV lá no Marvelous. Eu quero apenas... Fazer um Remesh. Exatamente por quê? Esse método que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mesmo que você faça a UV lá no Marvelous. Nesse método que eu vou mostrar. Nesse, tá? Ele deleta a UV. Então, você vai ter que abrir a UV novamente aqui dentro do ZBrush ou lá no Blender. Agora, se você quer fazer o Remesh preservando a sua UV que você criou no Marvelous, não é esse método que você faz. Ok? Aí, você entra lá no Discord, conversa comigo que nós vamos falar sobre o melhor método a se fazer. Adquire lá o VIP e nós vamos trabalhar somente em cima disso. Não é a correta, mas é a mais rápida e funcional. E lógico que você vai ter o trabalhinho de abrir de novo ou ver lá no Blender. Então, eu vou voltar aqui em Geometry. Vou puxar pra cima. E vai ter essa opção Remesh. Tem muita coisa. Muita, muita coisa. Não vou falar de tudo. Vou falar o que nós vamos usar. Primeira coisa que você tem que saber. Target Polygon Scout. Essa opção aqui, não sei se eu pronunciei direito. Não estou preocupada com isso. Eu quero que vocês apenas entendam o que vocês vão ver. Cada número aqui em frente ou na frente do Conte. Tá vendo? Em frente do Target ou na frente do Conte. É equivalente a 5, a 1.000. Então, por exemplo, se tiver 1, é 1.000. Se tiver 2, 2.000, 3.000, 3.000. No caso, tem 5, 5.000. Mas eu quero reduzir isso daqui. Vou deixar em 5.000 mesmo pra gente ver o resultado. E eu quero reduzir isso aqui pra 5.000 polígans. Mas eu quero que ele fique bonitinho. Eu não quero que ele reduza e fique todo feio. Então, eu vou deixar ativo essa opção aqui. Adapt. Porque ele vai tentar adaptar os 5.000 na proporção inteira do Mesh para não destruir, não ficar buracos, não ficar ruim. Se você der o Remesh, ficar com buracos ou ficar ruim, você vem aqui em Target e aumenta um pouquinho e dá novamente o Z Remesh. Então, eu vou deixar aqui em 5 mesmo. Adapt. E vou dar um Z Remesh. Dependendo do tamanho do seu Mesh e dependendo da velocidade do seu processador, do seu computador, da sua placa gráfica, demora mais ou menos. Então, vocês tenham paciência, porque ele vai mostrar o progresso aqui nessa linha laranja. E quando chegar aqui no final e terminar, você vai ver o seu modelo totalmente reduzido em polígonos, bonitinho, feito a sua retopologia. Prontinho. Não deu nem tempo de eu respirar aqui. Essa é a minha retopologia. Linda, maravilhosa. Isso daqui eu já posso salvar como objei. Tá vendo? Olha que lindinha. Ela não tirou todas as minhas ruguinhas aqui, mas ela fez uma retopologia razoável. Ah, pra mim tá bom? Olha, pra quem não entende muito de retopologia, pra quem não se importa muito, tá ótimo. Mas pra mim isso aqui, ó, vou até dar mais um. Isso aqui não é bacana. E também, os seios não é bacana ficar só assim, esse lado, tá um pouquinho diferente desse lado. E aí nós teremos que ajustar essa retopologia para que ficasse 100% boa. Mas não farei nesse vídeo aqui, tá? Então, vamos supor que eu não quero mais mexer, porque eu só sei mexer nisso. Eu só sei importar o meu trabalho e clicar em Zero Remesh e acabou. Eu não sei fazer mais nada, mas eu quero só isso pra mandar logo pra minha loja que eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso sair do vermelho lá dentro do jogo e até fazer uma renda fora do jogo, porque muita gente sobrevive apenas de criação de mexe. Então, eu vou vir aqui, hein? Nesse tools aqui, do jeito que tá aqui. Eu vou clicar aqui antes. Eu vou vir aqui em Subtools. Vou pôr o meu mouse em cima. E de 80 mil, eu posso ver que ele chegou a 13 mil. É o primeiro, é o primeiro numeração, tá? De 80 mil, 721, se não me falha a memória, eu reduzi pra 13 mil e 91. Mas assim, pra mim, já tá ótimo. É isso que eu quero. Já aliviou o peso. Já vou conseguir trabalhar com o RIG lá dentro do Blender. Então, eu venho aqui, Export. Vou pegar na minha pasta mesmo, vou colocar o MiniDrizz Remesh Aula. Salvar. Vou lá no Blender importar o nosso Mesh Aula. Óbvio, gente. E vou pegar o nosso MiniDrizz Remesh Aula. Vou clicar nele, Dell pra focar. Botão direito, Shaded Smooth, pra ele alisar. E esse é o nosso vestido lindo e maravilhoso. E se eu entrar aqui, eu vejo que essa quantidade de polígonos que eu deixei ainda está alto, está alto, entendeu? Ainda está alto. Eu, particularmente, prefiro deixar um pouquinho menos e fazer uma retopologia mais detalhada com outra ferramenta além dessa. É uma outra que trabalha em conjunto com a Z Remesh. Mas pra essa aula aqui, vocês querem algo rápido, algo descomplicado, que vocês possam estar utilizando. Agora, quem tem que focar muito na parte técnica, vai isso mesmo. Então, ele está aqui, ó, 13.224, tá? Agora, o que eu vou fazer? Aqui, eu vou ter que abrir a minha V. Tchau, tchau. Tchau, tchau. bom pessoal espero que vocês tenham gostado do nosso da nossa aula de hoje esse é um assunto abordado muito básico muito rápido mas que muitas pessoas usam sistema básico para fazer topologia para suas roupas obrigado você que ficou até o final do vídeo não se esqueça do like que ajuda muito a divulgação do canal e eu vejo você no próximo vídeo até lá